Quem bate palmas para louco dançar é tão louco quanto ele. Este é um provérbio yorubá que conversa com a filosofia de Descartes. Não há nada tão bem distribuído como a razão. Todo mundo acha que atende sobra. O meu convidado se define como um cartesiano com uma pitada de candomblé. É a primeira vez que um ex-presidente da República venha ou provoca. Seja bem-vindo, Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. Gostei dessa frase minha mesmo, mas é verdade. Uma pitada de candomblé no Descartes. Isso é bom. Me explica essa mistura aí. O que filosofia francesa tem a ver com religião afro? Não tem muito, não. É que, no meu caso aqui, eu estudei aqui na Faculdade de Filosofia no tempo que os franceses eram professores. Meu professor de filosofia se chamava-se Marcel Guerrou. Era um professor do Colégio de França em Paris. E Descartes, para nós, era obrigatório. Ele tinha que saber as regras de ler, o discurso sobre o método, não sei o quê. Então, eu inventei essa história porque eu fazia pesquisa sobre negro no Brasil. Então, eu digo, o negócio é misturar Descartes com uma pitada de negro e dar certo. É isso. Qual é o peso da faixa presidencial? É grande, já não. Eu me lembro uma vez, quando eu deixei de ser presidente, eu fui com a minha mulher, a Ruth, para ir para a Europa e fomos para Chartres, lá na França. E foi uma alegria tão grande, porque não tinha ninguém em torno. Você ia andar sozinho. Até hoje eu gosto disso. Eu ando a pé aqui no bairro. Acho bom. E você, com a faixa presidencial, você é a instituição. A instituição é sempre a presidência solene. A presidência cansa, pesa, né? Porque você tem que estar atento o tempo todo, né? Você fala a coisa errada, sai no jornal. Você fala certo, sai errado. Enfim, é complicado. De qualquer maneira, é melhor ser ex. Ex é sempre bom, né? Ex-presidente é muito bom. Está melhor a vida de ex, então? Ah, não tenha dúvida. Você levanta de manhã e vem lá um... Depois vem o garçom e tal. Depois vem um oficial de gabinete, um militar. Com a hora do dia, o que você vai fazer naquele dia. Você nem sabe. É o dia inteiro ocupado. Às vezes você... À noite ainda tem jantar. Então, é uma vida dura. Eu estou me queixando agora. Naquele tempo, eu me queixava também porque eu gostava. Claro, senão não teria sido, né? Nós nascemos no Brasil. Logo, somos brasileiros. Indiscutíveis. E aí, quando você nasce no Brasil e por isso é brasileiro, você é infectado pelo que nós chamamos de um jeitinho brasileiro. Que a gente geralmente gosta de associar uma malandragemzinha, a um jeitinho de se dar bem sempre. Vamos no cinema, faz uma carteirinha falsificada para pagar meia, porque é o jeitinho brasileiro. A gente dá sempre um jeitinho de se dar bem. Eu quero agora aproveitar essa experiência sua na política para lembrar que o velho MDB se posicionou como partido da ética depois da ditadura, chegou ao poder, e aí teve que surgir um novo partido, o PSDB, para se posicionar pela ética. Chegou ao poder, veio o PT com a mesma bandeira, e agora o Bolsonaro, ele ganha uma eleição se posicionando para tirar o PT. Me responda, é fácil ser ético só na oposição? É mais fácil na oposição, mas nem toda oposição é ética, também depende. Esse negócio de ética, depende do que você está chamando de ética. O comportamento depende muito mais de cada um. Claro que você, sendo presidente, você pode fazer o que você quiser na prática, beneficiar-se do que você sabe que vai acontecer. Mas só faz isso quem não tem formação correta. Eu fui presidente há oito anos. Bom, eu não sou pobre, mas eu não nasci pobre. Nasci mais ou menos nem rico nem pobre, eu continuo sendo. Nunca peguei propina, essas coisas que se vêem com tanta... Eu acabei de ler um livro muito interessante do Emílio Odebrecht, a organização. É bem interessante você ver o entrosamento entre o poder, o Estado e os negócios, a vida de empreiteiro e tudo mais. E o Emílio conta com detalhe todas as coisas. Bom, eu me dou com o Emílio até hoje. Eu nunca tive nenhum problema em me dar com ele. Por quê? Porque eu nunca peguei um tostão para mim. Nada, zero. Enfim, isso... Por que eu não peguei? Eu não peguei porque seria feio pegar, porque eu tirei vergonha dos meus amigos. É isso. Não há o que te segure a não ser você mesmo. Fernando Henrique, esse livro narra com muita precisão, a Malu Gaspar, os bilhões que foram desviados pelas empreiteiras. Vamos falar, então, do seu novo namorado, o seu novo namoro com o Lula, porque quando a gente lê esse livro, a gente fica em dúvida, né? Nós vamos esquecer tudo o que aconteceu e agora... Como dizia Leonel Brizola, engolir o sapo barbudo. O Lula está dentro do sistema, a sua mente está dentro do modelo econômico, como o do Fernando Henrique. Só que o Lula vem por baixo, o Fernando Henrique por cima. Eles estão se acotovelando, as duas equipes, para executar o mesmo programa neoliberal. Tanto que tem muitos analistas norte-americanos, nas universidades e na imprensa... Jamais o programa do Lula de neoliberal. Não é meio forte, não? Sim, senhor. Mas qual é a diferença do mercadante, desse pessoal lá do Lula e da Conceição Tavares? Eu conheci bem o Brizola também, bastante. É difícil governar, não é fácil. Eu, às vezes, quando eu vi se o Bolsonaro fez, não sei o quê, eu tenho vontade de dizer, não digo, não digo por quê, porque eu já fui presidente, eu sei que não é fácil, né? O que falam da família dele, não sei o quê. Será que é verdade? Pode ser que seja, não sei. Mas eu acho que é melhor a gente ser um pouco mais, não digo condescendente, mas prudente. Porque não é simples governar, é difícil, eu tenho que julgá-lo. Primeiro pela retidão, não primeiro. Primeiro pelo que faz e segundo pela retidão. Mas tem que fazer alguma coisa, a gente quer dizer, apenas ser honesto. Não serve para a política. Então me diga, o que o governo Lula teve de melhor? Olha, o governo Lula, eu conheço o Lula há muitos anos. Eu não conheço o Bolsonaro, nunca vi o Bolsonaro na vida. Foi deputado, foi... Eu fui tudo, ministro, deputado, senador, ministro, presidente, nunca vi o Bolsonaro. O Lula eu conheço bem. O Lula teve uma virtude, ele nunca esqueceu da origem dele, que é popular. Ele nunca deixou de ser popular, de falar com o povo, se preocupar com o povo, embora tenha feito lá também seus arranjos, de ir para governar ou sei lá para quê. Enfim, eu acho que o Lula é muito esperto, é muito inteligente. Claro que, ao conversar, isso não quer dizer que você está de acordo com a pessoa. Não, pode não estar de acordo. Também não precisa expressar seu sentimento negativo contra tudo que a pessoa diz. Então você não tem por que estar lá. Mas o Lula é um homem vivido, um homem que tem experiência. Eu o conheci quando ele era líder sindical. Ele passou férias na minha casa de praia daquela época. Presta atenção no que eu vou fazer, Sofia. Um, dois, três! O Brasil está confuso. Quem cometeu crime? O Lula ou o Moro? Veja, o Moro não cometeu crime nenhum. O Moro é juiz. Não tinha nem oportunidade para cometer crime. E ele condenou o Lula por alguma coisa. Ele deve ter visto que o Lula fez que estava incorreto, feria alguma lei. Eu conheço pouco o Moro e muito o Lula. Mas eu acho que o Moro não é uma pessoa banal, não é uma pessoa que se dá a cometer crimes. Ele julgava, às vezes, de uma maneira rigorosa, talvez. Não conhecesse as entranhas do poder. Mas quando ele julgou, ele não cometeu crime ao julgar. Acusou, acusou, porque tem alguma prova. O juiz não pode acusar sem prova. O outro vai lá e vai para o Supremo, sei lá o que, o Supremo anula. Eu quero lembrar aqui que você foi testemunha de defesa do Lula, dizendo que o presidente não consegue saber tudo. É por isso que muito presidente não sabe de nada, Fernando Ainho? Não, o presidente não sabe tudo. Agora, é difícil você, sendo presidente, saber o que está acontecendo na máquina administrativa. Não sabe. Sabe alguma coisa. E sabe de algum dos seus companheiros. Você avalia cada um. Eu sei que é duro, mas tem que avaliar. Em certos casos, tem que demitir. Agora, você imaginar que o Lula sabia tudo, eu acho que ninguém sabe tudo. É como o Bolsonaro. Se ele sabe tudo, não sabe. Agora, é irresponsável por tudo. Mas, sabendo ou não saber, o presidente é responsável. E responde pelo que fez e pelo que não fez, pelo que os outros fizeram. Porque ele está ali, fazer o quê? Não tem jeito. Quando você e o Lula se encontraram, o Bolsonaro definiu a dupla dessa forma. Um ladrão e um vagabundo. Doeu, presidente. É ciúme. É ciúme. Eu estou ouvindo você falar agora. Não doeu, você viu que eu ri. Eu ri porque me chamar de vagabundo é um cúmulo. Eu trabalho até hoje sem precisar. Eu trabalho sem parar. Eu escrevo sem parar. Faço conferências, dou aula. Então, à toa, que eu gosto. Então, eu tenho 90 anos. Não é brincadeira, não. Eu não sinto isso, não. Eu faço o que eu gosto. Eu gosto de falar, de aula, de escrever, não sei o quê. Não estou me queixando. Me chamar de vagabundo é um... Mostra o que é. Se ele chamou mesmo, mostra que o presidente não tem juízo. Não sabe do que fala. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin. E ficou, então, rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso. A nação não tem nada a ver. Eu nasci de lá. É possível governar o Brasil sem abraçar o Sarney? Eu não estou falando da pessoa física, não. Do coronel remasterizado na Academia Brasileira. Estou falando do Centrão, este mito do folclore político brasileiro. É possível governar o Brasil sem o Centrão? Eu acho que é difícil governar o Brasil sem ter alguns votos do Centrão. Mas tem que fazer a distinção entre o que é a sua ligação pessoal, a sua co-participação nas malandragens e o que é de interesse, às vezes público, às vezes privado, de pessoas ditas do Centrão. Você tem que tomar em consideração que uma boa parte do Brasil é representado pelo Centrão. Você, quando é presidente, não pode fechar o nariz e dizer, não, isso eu não falo porque esse não votou em mim, porque esse é ladrão. Mas a gente fala. Agora, você não entra na conversa dele. O grave não é você conversar, não é você tentar, mesmo ceder aqui e ali, ocasionalmente, porque política não é, você não faz tudo o que você quer. Mas quando você passa a ser instrumento do Centrão, fica difícil, aí não vai. Aí é complicado. Vamos ver o que o pessoal está falando na nossa conversa? Você recebeu muita pergunta, viu? Tenho que registrar aqui. Você está bombando na internet. Isso é bom? Eu não sei. Não sei. Vamos saber agora. Olha o right side. Entre Lula e Bolsonaro em 22, ele já disse que votará em Lula. Ele acredita na inocência de Lula e que a Lava Jato foi parcial? Não, eu disse outra coisa. Se ficar Lula e Bolsonaro, que da outra vez eu anulei o voto. E que eu não estou disposto a fazer isso mais. Depois de ter visto o que aconteceu no governo Bolsonaro, no governo Lula, para o povo brasileiro, Lula foi melhor. Enfim, agora, isso não quer dizer que eu esteja dizendo que o Lula não tenha pecado. Pode ser que tenha pecado também. É que você, em certas circunstâncias, você tem que escolher, optar entre os dois. Ou seja, optei não votar nos dois, anular o voto. Eu não acho que seja razoável levar a vida inteira e anular o voto. Se o povo está insistindo nele, é porque o benefício espera que ele faça. Se houve alguma coisa errada, por que os juízes não vão mais a fundo, então? Eles que vão a fundo. A obrigação é de quem é promotor, de quem é juiz e tal. A sua longa estrada o permite olhar para trás e me responder o seguinte. Você vê ainda muitas diferenças entre PT e PSDB? Olha, se você olhar em termos de partido, o PT é mais organizado que o PSDB, tem mais persistência e tal. Em termos de resultados, não sei. Eu não sei. Eu acho que os partidos são uns e outros se equivalem. Agora, quanto ao que fazem no poder, é diferente. Pelo menos o PSDB tentou ser diferente, no sentido de que não tinha tanta proteção a um grupo só. Era mais aberto. Conseguiu, conseguiu, presidente? Olha, até certo ponto. Não vou dizer que tenha conseguido inteiramente, porque não é verdade. Você, quando está na chuva, se molha, né? E quem está tomando decisões nem sempre está informado de tudo e, às vezes, não tem alternativa. Tem que ter aprovação, tem que ter apoios. Então, agora, tanto o PT quanto o PSDB tinham propósito, proposta para o Brasil. Isso é muito importante. Por que eu não gosto de centrão? De falar de centrão. Porque não tem proposta. É, dá cá, toma lá? Isso não é governar. No seu livro de memórias, né? Um intelectual na política, você escreve que a eleição de Bolsonaro acabou de quebrar o que já estava em decomposição. Isso. Como fazer um país ressurgir dos escombros? Eu acho que você precisa de liderança. É uma coisa que, como sociólogo, gostei muito de admitir essa ideia, né? Você tem que ter... Se você não tiver liderança, não sai do lugar. E, no caso do nosso sistema aqui, é preciso de uma liderança forte. Forte no sentido de competência, né? Você tem que ter apoio do povo, apoio do Congresso e ser capaz de governar. Então, se nós tivermos sorte e escolher alguém que tem essas condições, eu acho que a gente pode fazer a saída da confusão que nós estamos. A sensação que se tem é de que ele não anda para um lado nem para o outro. Então, você falou que é importante ter fé nos jovens, né? Para a renovação da política. Como ter fé nos jovens se o principal homem para vencer Bolsonaro tem 75 anos e é o Lula? Eu tenho 90, né? Eu não estou a fazer analogia de jovem. Está difícil isso, né? É difícil. Se você puder botar um jovem, é melhor. Tem mais energia e tal, é melhor. Mas tem que, se puder, tem jovem que é sem vergonha, tem jovem que é ladrão, né? Não é isso que conta. O que conta é a sua capacidade de fazer alguma coisa. E você, para governar, tem que ter alguma experiência. Olha aqui, eu virei senador em oposição ao governo. Virei senador e não era o montor do senador. Eu era suplente de senador. Eu estava na universidade. Depois eu fui para o Senado, quando o montor foi governador. Fiquei no Senado e aprendi muito no Senado. Aprendi o jogo do poder. É importante saber como é que é o jogo do poder. E quando eu fui ser presidente, eu já havia sido ministro do exterior e ministro da Fazenda. Isso. Então, eu acho que alguma experiência é útil, não é uma coisa negativa. E você pode avaliar melhor como é que a pessoa desempenhou quando teve um papel em que ele podia dizer alguma coisa, fazer alguma coisa. Fez ou só fez discurso? Só fez discurso não serve. Tem que fazer alguma coisa. Agora, você acha que o povo elegeu Bolsonaro porque achou que não tinha tantas diferenças entre PT e PSDB? Provavelmente. Provavelmente. Achou isso. E votou no Bolsonaro porque era novo, que tinha energia, porque falava bastante, era contra, tinha apoio. Como é que ele se elegeu? Elegeu porque tinha apoio. Ninguém se elege sem ter apoio. Claro. Agora, não tem o apoio? Não sei. Eu tenho dúvidas. Eu acho difícil a reeleição. Reeleição não é para qualquer um. Não é fácil. No próximo bloco, eu não posso perder a oportunidade de ter aqui um professor e sociólogo, porque ele vai nos ajudar a entender a fervura do caldeirão chamado sociedade brasileira, chinesa, francesa, a sociedade globalizada do TikTok. Será que ele tem TikTok? O momento do basta, a corrupção, é sempre perigoso. Pode surgir um demagogo que utilize a indignação como arma para destruir as instituições. São palavras de 2011, 10 anos atrás, do meu convidado, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ô, Fernando Henrique, quando você iniciou a sua carreira de profeta? Eu nunca fui profeta, nem quis ser. Eu fui, na verdade, nem queria ser político também, não. Sabe o que eu queria ser mesmo quando eu era jovem, quando eu era criança? Eu queria ser padre. Padre? Padre, claro. Bom, depois que meu pai era general, depois virou político, era um deputado e tal. Meu avô também era marechal, então eu nunca tive vontade de se habilitar, nunca. Na minha família tem muitos que foram, ministro da guerra e tudo isso. Então, essa coisa de governar, do poder para mim, não é uma coisa novidosa. Eu, de criança, eu sabia, meus tios, meus avós, meu avô, meu pai, todo mundo já tinha algum, não muito poder, mas algum poder. O difícil é ter sido professor. Por que eu fui professor? Porque eu vim para São Paulo, meu pai veio para São Paulo, transferido, os dias militares, para cá, para São Paulo. E aí eu fiquei aqui em São Paulo. E aí eu não queria outra coisa, eu queria ser professor. Até que veio o golpe de 64. Aí fui posto para fora do Brasil. Fui para o Chile, fui professor na França, fui no Chile, fui em vários lugares do mundo. E voltei para cá, fui professor de novo. Então, é o que eu gosto de falar, escrever, falar. Racista. Logo eu que tenho uma tia que tem o cabelo crespo. Logo eu que tenho um cachorrinho preto que é o amor da minha vida. Racista? Eu? A gente está vendo esse caldeirão fervendo. Você acompanha essa comunicação instantânea? Como que ela está mudando a política? A gente está vendo aí Cuba, né? Repetindo uma primavera árabe, assim. Para onde vai a política? A política hoje é nervosa, mas a vida hoje é nervosa. Você tem o tempo todo o celular. O celular é um tormento permanente. O tempo todo está tocando, não sei o quê. As pessoas têm acesso a você. Você tem acesso a muita informação. A gente sabe praticamente. Não digo tudo, mas pensa que sabe tudo, pelo menos. O negócio de Cuba aconteceu ontem. Nós já sabemos aqui. O mundo de hoje é o mundo mais excitado. Você tem muita informação. E tem muita informação. É melhor. Quer dizer, você tem que selecionar a informação. Não se deixar arrastar pela informação. No meu caso, eu fico lutando contra o telefone, contra o celular, essa coisa toda. Mesmo contra os jornais e a televisão. Porque eu quero escrever. E você perturba a sua vida. Mas é melhor ser perturbado, porque pode ter uma informação. News, novidades, né? O tempo todo. Porque você fica simplesmente embalado pelos seus próprios evaneios, né? De vez em quando, a informação bate em você, você cai na real. Como é que você lida com essa tormenta de informação chegando para você? Dá uma receita aí para quem está cansado disso. Eu acho que não tem receita. Eu mesmo estou cansado, mas eu recebo e eu gosto de ter informação. Sinceramente, eu gosto. Eu vivo atento ao que está acontecendo. Eu fui treinado para ser, ao mesmo tempo, atento e concentrado. Eu escrevia, quando eu estava no Senado, meus artigos que eu escrevia na Folha nessa época, eram escritos no Senado. A parte do presidente, dava uma parte, voltava a escrever e tal. Você tem que se treinar para esse mundo. Esse mundo vai ser assim, não vai mudar porque eu quero ficar sem informação. A informação bate na agenda toda hora. Você tem que ter a capacidade de se isolar quando você quer. Mas não é se isolar do mundo, é se isolar no mundo. Em 1985, no dia da eleição municipal, eu estava na cozinha da sua casa, ao vivo, e você não podia responder porque tinha a lei eleitoral. Eu perguntei à sua mãe se você era maconheiro. Você lembra da resposta dela ou não? Não, não lembro. Essa senhora que está aqui do meu lado é a mãe do senador Fernando Henrique Cardoso, que não pode falar nada. A gente vai falando com quem está ao redor dele. Está nessas campanhas políticas, geralmente as pessoas são um pouco agressivas, né? Umas com as outras. Por quê? Acusaram assim o seu filho de ser maconheiro. É verdade que ele é maconheiro? Eu sei que ele toma guaraná em pó. Guaraná em pó. Eu virei maconheiro porque eu disse, eu confessei, uma bobagem. Nos Estados Unidos, eu tinha umas primas num restaurante lá, chique dos Estados Unidos, e de repente, ela estava fumando. Então, eu falei esse negócio. Eu fumei e não traguei porque me obrigaram, né? Bom, isso foi um desastre para mim. É, eu sei. Maconheiro, não sei o quê e tal. Bom, na verdade, eu sou do Guaraná. Eu pego muito pouco. Aliás, nessa mesma eleição, você foi acusado que iria distribuir maconha nas escolas. Lembra disso? Sim, me lembraram isso. Mas, não, é louco. E a Calcunza, eu ia para as subúrbios aqui de São Paulo e o pessoal perguntava, é verdade que eu distribuir maconha? Curiosamente, você se tornou uma figura importante agora na discussão da regulamentação do plantio, da cannabis medicinal. Por que você abraçou essa causa? Porque alguém tem que abraçar causas que são difíceis, né? E eu pertenço a um grupo lá em Portugal, na verdade, de uma fundação chamada Champalimor. Eu vejo os debates e tal e coisa, eu achei que eu devia ter obrigação moral, se eu posso dizer assim, de dizer o que eu penso na matéria, né? Eu acho que é preciso... Veja, hoje em dia, o pessoal mais jovem, eu pôr maconha, gostam, ou se gostam, experimentam. E não é meu caso, eu sempre fui refratário, é todo tipo de coisa. Mas não por isso eu vou ser contra. Eu acho que, tá bom, se você... Tem que dizer, a pessoa tem o direito de experimentar. Agora, você não deve recomendar e deve dizer, olha, isso é ruim, faz má saúde, não sei o quê e tal. Lutar contra, né? E é bom dizer que tem gente que confunde com a cannabis medicinal, que já é provado, que funciona para muitas coisas, né? É outra coisa, aí o médico manda, é outra coisa. Cheguei! E aí, meu amor, como foi só, você já aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. É possível a gente conquistar autonomia sem dar valor a professores, escolas, cuidar da educação como estamos fazendo no Brasil? Eu acho que não é possível, não. Precisa educar a população. Agora, educar é uma coisa complicada. Eu fui professor uma boa parte da minha vida. Bom, agora, ser professor é falar. Você pode falar bem, não é? Não é isso que é educar. Educar é você ter influência no comportamento do aluno. Não se resume a você transmitir o saber. Resume-se. Não se resume a isso porque você tem também que transmitir valores. Tem que ter comportamento, forma de ação, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que no Brasil, acesso à escola é necessário. É bom, é bom que exista, mas não é suficiente. É preciso que os professores transmitam mais do que simplesmente um conhecimento. transmitam uma atitude que os alunos queiram respeitar, imitar, atentar, enfim. Não é fácil, mas eu acho que é necessário. E nós ainda temos que abrir muita escola e prestigiar o professor. Não é prestigiar porque eu fui professor, não é isso, não. É prestigiar porque, na medida em que a pessoa realmente ensine mais do que simplesmente uma técnica ou conhecimento, mas que ensine o modo de viver, o modo de ser. Isso acho importante. E principalmente porque eles estão sendo maltratados, né, os professores, há muito tempo. Muito, e ganho pouco, né, ganho pouco. No seu discurso de posse, 26 anos atrás, você disse, este país vai dar certo. Quando? Já está dando. Olha, o que o Brasil que eu conheci, nos anos 30 que eu nasci, era um Brasil de muita pobreza, de muita miséria, de muita falta de perspectiva. Hoje o Brasil não é mais assim. Hoje tem muitas instituições capazes de ajudar as pessoas a se realizarem. Quem quer aprender, aprende. Quem quer viajar, viaja. Não é totalmente. Mas, enfim, tem muito mais do que teve antes. Eu acho que o Brasil tem condições de progredir. Agora, isso não é contínuo. Tem momentos que você para, tem momentos que retrocede, momentos que avançam. Tem que ver a linha do tempo. Na linha do tempo, acho que nós estamos melhorando, não estamos piorando. Eu tenho que fazer mais perguntas aqui. Olha quantas que chegaram para você. Erasmo Santos, como você vê o processo de degradação de todas as instituições públicas, visto que a confiança nela se deteriora a cada dia e em algumas nem há mais confiança? Veja, isso depende um pouco de qual instituição está se referindo. Vamos pegar a escola. A escola no Brasil não piorou, não. Eu, quando era aluno da USP, da Universidade de São Paulo, a minha classe tinha, sei lá, 10, 12 pessoas. Isso é bom? Não é bom. Quer dizer, era uma coisa muito limitada, muito de elite. Hoje tem muita gente. Você muda o modo de falar, é claro, o modo de dar aula, não sei o quê, tudo bem. Você tem menos acompanhamento que tinha no passado, mas tem mais gente que está participando do processo de aprender, querendo saber, pondo em dúvida. Eu acho isso positivo. Então, eu não tenho essa visão tão negativa de que as coisas hoje são piores do que foram antes, que as coisas estão muito mal, as instituições não funcionam. Algumas funcionam mal em certos momentos, outros melhoraram, não pioraram. Saúde pública, por exemplo, nós temos uma pandemia agora. uma coisa grave. Muito bem. Você tem saúde pública, você tem pessoas que aprenderam a curar, e você tem acesso, você tem hospital, pode ir, não sei o quê. Pelo menos é o que eu vejo, não vou dizer que seja o meu caso, que, enfim. Mas é assim, eu não tenho essa visão tão negativa, que não é meu modo de ser. Eu posso ser crítico, isso é outra coisa. Eu posso estar de acordo com o governo tal qual e tal, isso é outra coisa. Mas eu acho que, no conjunto, esse povo tem portado muito bem a grudas grandes. Não é fácil, nascendo pobre no Brasil, sobreviver. Já foi pior. Eu me lembro do tempo que não descrevi, porque eu não peguei. Mas eu tinha aí em minha casa uma empregada, uma senhora que vivia lá, que era filho, mas que era do meu bisavô. Só que o meu pai tinha visão aberta, ela cobria na minha mesa, mesa de jantar. Por causa do meu pai e minha mãe, que tinham visão mais aberta. Minha voz já era mais senhorial. Isso melhorou, não piorou, melhorou. Tem uma coisa que eu observo em você que eu acho fascinante. Apesar de ter vindo essa bolha de intelectuais e tudo mais, você tem uma habilidade de comunicação de massa. E Fausto Silva, que é meu amigo, me ensinou que a gente, para conversar com a massa, não pode usar de ironia, e que ele aprendeu isso com você. Nos conte aí como se comunicar com a massa. Ensine isso para quem está te ouvindo. Olha, eu gosto de ironia no privado, mas toda vez que você usa a ironia como instrumento para comunicar em grande número, não dá certo, dá errado. Você tem que falar de uma maneira direta, acessível, simples. Não precisa falar complicado para você ser capaz de explicar as coisas mais complicadas. Pode explicar, tenta explicar da maneira direta, simples. Libélula. Libélula. Tiranossauro-rex. Tiranossauro-rex. Hipoteticamente. Hipoteticamente. E os intelectuais brasileiros conseguem isso, essa comunicação com o povo? Nem todos, nem todos, nem todos. Ficam muito impostados, mudam o modo de falar, usam palavras difíceis. Dá uma dica para eles aí, Fernanda Henrique. Falta pensamento. O problema é que quem tem pensamento não precisa de muita palavra difícil para expressar o que sente, o que sabe. E também é saber, saber é relativo, você fica a vida inteira com curiosidade. Eu acho que o que distingue o ser humano não é inteligência, é curiosidade. Você pode ser mais ou menos inteligente, se você não tiver curiosidade, não adianta nada. Você tem que se interrogar o tempo todo sobre o que você está fazendo. E não ter certeza sobre si mesmo. Todo mundo diz que eu sou vaidoso, que eu sou não sei o que lá. Bom, talvez seja, eu não sei, mas eu não tenho certeza, você pode ver na conversa com você mesmo. Eu fico na dúvida, como é que eu vou responder, eu sei, eu não sei. Isso torna você ser humano. O ser humano tem dúvida, tem curiosidade, se interroga aos outros e a si mesmo. Tem que ser assim. E mostrar como você é, não ter medo de mostrar as suas fraquezas. São muitas, eu nem falo das minhas porque eu não quero, né? Ah, mas a gente quer, a gente quer. Você completou recentemente 90 anos. Qual é a principal dúvida que você tem sobre você mesmo? Não, não é sobre mim? É sobre todos nós. O que vai acontecer depois da morte? Quem é que sabe? Quero saber. Não é fácil, não. O que vai? Ah, não sei. Essa é a grande dúvida de todos nós. Dúvida que é pouquenta, alguns. Ou se se aferra um saber, que não é facto, não é factico, para dizer de forma pedante, né? Enfim, eu acho que você tem que... É mais aconselhável você ter prudência de não ser tão crente assim. O intelectual é um ser que duvida, não é um ser que acredita. O ser que acredita pode ser padre, mas intelectual, você duvidar um pouco, né? Gosto, ergo sumo, disse em latim. Penso, logo existo. Este programa tem um momento que eu fuxico o celular do convidado. O que será que tem no celular deste rapaz de 90 anos? Vamos ver? Vamos ver? Eu sou presidente da OZESP, a orquestra aqui de São Paulo. Eu gosto de música clássica, verde, atraviada. Eu gosto de música clássica, verde, atraviada. Eu gosto de música clássica, verde, atraviada. Eu gosto do Paulinho da Viola cantando. Há pessoas de nervos de anço, sem sangue das veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. E ver televisão, não sei o quê, né? Hoje em dia você tem que ver televisão. Ainda bem que você faz isso, porque eu dependo disso. Eu vou ver mais o seu programa, então. Não depende de mim, não. Olha aqui, no próximo bloco eu vou provocar o meu convidado num tema que dizem os invejosos. É o preferido dele. O tema é Fernando Henrique Cardoso. Mande as suas perguntas aí na hashtag provoca. O poeta Caio Fernando de Abreu falava assim do tempo. Já tenho um passado, tenho tanta história, meu coração está ardido de meias solas. Sei um pouco das coisas? Acho que sim, estou por aí agora. O Fernando Henrique está por aí há um bom tempinho, né? 90 anos. Me diga, o que você aprendeu de mais valioso nessa estrada, Fernando? O que eu aprendo, talvez, de mais valioso foi entender que você tem que aceitar o outro como ele é. Eu procuro aceitar as pessoas como elas são. Não procuro que seja imitação do que eu sou, do que eu gostaria de ser. Não, não. Eu procuro aceitar tal como elas são. Olha lá, 90 anos e recebendo ligação no meio da entrevista. O cara está impossível. Imagina. Como é que você consegue? Um velho caquético. Hã? Um velho caquético. Um velho caquético. Você é um dos símbolos da política de São Paulo, mas nasceu no bairro mais carioca do Rio de Janeiro, a Gamboa, onde otário nasce morto, onde só tem gente boa, segundo o Tom Jobim. O que você guarda do Rio em você? Eu guardo... Bom, primeiro, talvez, o meu humor seja mais carioca que paulista, né? O meu bom humor que eu tenho. Bom, eu nasci na Gamboa, a Promátia, onde eu nasci era na Gamboa, que é um bairro lá, perto do centro do Rio. Minha família morava nessa época em Botafogo. Eu, quando criança, morei em Copacabana, em Botafogo. Eu vou muito ao Rio. Até hoje, eu tenho meus... Por alguma razão, eu tenho uma filha que mora aqui e lá, um filho que mora lá e uma outra que mora em Brasília e lá. Bom, então eu vou muito ao Rio. As irmãs têm parentes, primos. Minha família é muito grande. Então, eu vou muito ao Rio. Nunca fiquei completamente apaulistanizado. Sei. Eu sou brasileiro. E depois eu vivi fora do Brasil. Então, dá uma certa leveza. Você sabe que as coisas aqui não são tão ruins quanto as pessoas pensam, né? É. Eu acho que... Agora, olha só. A sua família no Rio. Você, irmã, pais, avós, os tios solteiros. Todo mundo morando na mesma casa. Era tipo assim, a grande família? Que cenas que rolavam ali? Minha avó era matrona, mandava. Minha avó era viúva de um general, marechal, meu avô, que eu não conheci. Há uma época, ela tinha uma irmã cujo marido era ministro da guerra na época também. E as outras ficavam lá, um picava a outro e tal. Enfim, eu fui criado assim numa família grande. Isso é importante. Porque o senhor me leva a uma socialização, se diz, em soturoguês, né? Quer dizer, eu fui obrigada a conviver com outras gerações, com várias pessoas. E também, por outro lado, você tem o sentimento de enraizamento. Eu nunca perdi, mesmo quando eu estou sozinho, no exterior e tal, eu tenho raízes. Sempre tive a quem me referir. E uma coisa curiosa, eu moro em São Paulo a vida inteira. Dos 90 anos, eu morei 83 e poucos anos aqui em São Paulo. 83 anos. Bom, mas eu não me sinto... Eu tenho referência ao Rio até hoje. Até hoje eu tenho... Que curioso, né? É. Vou para lá e tal. Então, eu sinto necessidade de uma coisa que pode me dizer ridícula. Água no mar. Me faz falta. Eu sei. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Quando você era esse garoto chegando a São Paulo, nem eu, nem a maioria das pessoas que estão nos vendo, né? Estava viva. Por aqui. Você era um garoto carioca chegando a São Paulo. Quem era esse menino? Bom, eu cheguei a São Paulo e fui morar aqui nas perdizes, né? Era agradável, porque era muito diferente do Rio. Eu nunca tinha visto burro puxando carroça. Em São Paulo, o pão vinha com padeiro, vinha com uma carroça puxada burro. Enfim, havia... Não onde eu morava, mas na quadra de baixo não tinha calçamento. Então, para mim, São Paulo era uma coisa bizarra. Quando eu ia para o Rio, eu ia de... Houve uma época, eu já era adolescente, eu ia de colete, essa coisa só. Bom, meus filhos me gozavam, porque eu era muito paulista. Sim. Então, teve essa coisa, você não sei nem de cá, nem de lá. Então, você sofria bullying lá e cá? E cá. E cá. Mais lá do que cá. Mais lá do que cá? Aqui você não sofria bullying por ser carioca, não? Chamavam. No colégio, todo tempo de carioca, não sei o que. Isso era uma coisa negativa. Dona Ruth, o que o senhor Fernando Cardoso queria ser antes de crescer? Ai, eu não sei. Eu não conhecia ele antes de crescer, eu já conhecia sim. Quando que a senhora conheceu ele? Eu conheci quando nós começamos a estudar, mas ele já sabia o que queria ser. O quê? Queria ser um grande intelectual e agora um grande político. Por que uma pessoa tão ajuizada, culta e inteligente como ele foi se meter no meio da política? Acho que a gente estava a perguntar para ele, mas como hoje ele não pode responder, vamos deixar para amanhã essa pergunta, né? Você foi carola, né? Na sua infância e juventude? Carola, não digo, eu fui bastante católico. Você ajoelhava no milho? Rezava? Ah, sim. Claro. Antes do milho, eu ficava zancado com minha irmã, porque ela não ajoelhava, não rezava um terço, pelo menos. Eu rezava no rosário. Rosário são três terços. Nossa, é muita coisa. É, o negócio é sério. Era sério. E como que a religião saiu da sua vida? Bom, primeiro, não sei se saiu inteiramente, porque a gente tinha que saber, né? É difícil saber. Mas eu fui, pouco a pouco, eu fui, já entrei na faculdade, eu já não era mais religioso. A minha mulher era, morava em Rússia, num colégio, uma espécie de pensionato, chamavam de freira, assim, eu ia levá-la e tal, e eu não sei se nessa época, eu já não tinha crença, assim, ela era bastante religiosa. Depois ela ficou menos que eu, mais agnóstica do que eu, e a vida é complicada, né? Vai, vai, depende do momento que você está vivendo, você tem mais ou menos o sentimento da transcendência, não sei. E hoje? E hoje, você reza? Não. Não. Eu não tenho, eu não tenho, mas eu respeito. Porque se você for, isso vem da infância, né? Se eu for em uma igreja, eu respeito. Mas nem quando tem turbulência no avião, você não apela para o santo, não? Eu tenho medo. Avião, passei a gostar depois de adulto, assim, eu achei perigoso. Mas não é perigoso, é bom. Só que teve um cara que falou que o Brasil só vai mudar quando ele matasse algumas pessoas, incluindo você. Palavra do Bolsonaro em 99. Deu medinho quando ele foi eleito? Não, não. Não tive medo nenhum. É bom dizer dele, nem... Você sabe que eu nem guardo essas coisas, eu esqueço, né? Sabe que isso é uma das vantagens de você ser uma velhice mais cômoda, tranquila? É que você esquece muita coisa. Eu esqueço. E é bom isso, deve ser, né? Eu acho bom, eu acho bom. Você não tem o sentimento de raiva. Você não tem de ninguém. Bolsonaro, nem sei. Ele fala tanta bobagem, alguma mais, né? Aí eu fico me perguntando, como é que uma pessoa dessa consegue dormir até 4 horas da tarde? Sim, Maicon. Agora tu me disse que hora que tu vai levantar desse teu estado de coma, hein? Isso não é mais sono mais não, menino. Pelo amor de Deus. O que que te dá preguiça? Preguiça? Fazer exercício. Sou obrigado, eu faço. Eu tenho uma preguiça louca. O pessoal tá te obrigando aí com quantas vezes por semana? Duas vezes por semana eu faço. E faz direitinho, não? Ah, é claro. É uma pessoa aqui pra me fazer, me obrigar a fazer. Sim. Faço, faço. E quando não tem isso, a minha mulher, que é muito mais moça que eu, a Patrícia, a segunda mulher, que é a primeira mulher, a Patrícia me faz andar. Eu não gosto de andar, mas eu ando. Hoje mesmo era aquilo. Vamos dar uma volta, não vou eu. E você é obediente? Ah, bastante. A mulher tem mais obediência. O que ele está dizendo? Quem teve mais influência na sua vida, Fernanda Henrique? O seu pai, a sua mãe ou a dona Ruth? A minha mãe e a Ruth e a minha avó. Ou seja, mulheres. As mulheres no poder, hein? Mulheres no poder. Pelo menos no poder, não sei. Mas sobre mim, não tenho dúvida. Por que você teve mais facilidade com as mulheres? Elas têm mais a nos ensinar? Eu acredito que sim. Hoje em dia, eu me dou bem com todo mundo. Com o homem também. Mas de preferência, meu coração bate para as mulheres. Homem, não. Eu já li você falando que tem conversado com seus mortos. Está ficando místico, Fernanda Henrique? Não, não. Mas é verdade isso. Você, de repente, se pega conversando com o pai, com a avó, tia. As pessoas que te influenciaram, não deixam de te influenciar porque morreram. Continuam influenciando. É natural. Você não tem gente que você não conhece, que te influencia? Você lê livro que você não conhece o autor, que o autor te influencia. Assim é como as pessoas que eu sei que morreram. Mas será que aos 90, a turma que se foi é mais interessante do que a que ficou? Eu não acho, não. Eu acho que dá no mesmo. Eu acho que você tem um coeficiente de novidade, que é interessante saber e tal. Eu converso com gente jovem bastante também. Eu gosto. Eu me divirto. Não é fácil, porque você tem que... Primeiro tem que deixar de lado toda a sua pose de qualquer coisa que você tem sido na vida para poder se dar bem com o jovem, tá? Eu não tenho dificuldade, não. Para ser franco, eu prefiro conversar com o jovem e com o velho. O velho cansa um pouco. Dá um recado para os velhos aí que estão te vendo, então. Como que eles devem agir para não ficarem chatos? Ué, não é nada fácil. Tem que acompanhar o que está acontecendo. Você fica velho, mesmo quando você deixa de acompanhar o que está acontecendo. Você não segue jornal, não segue televisão, não segue mais nada, não vai ao cinema, não vai ao teatro, não ouve ópera, não faz música. Enfim, aí você fica um chato. Tem um comediante inglês que diz que não tem medo da morte, mas só não quer estar presente na hora dela. E você, tem medo da morte? Não, eu não tenho. Para ser franco, eu prefiro morrer dormindo. Aí você não sente nada. Agora, o que eu tenho medo é da doença, isso é chato. Na minha idade, começam a morrer as pessoas, meus amigos estão morrendo. E daí? É chato para mim. Mas eu não fico pensando o que vai acontecer comigo. Eu sei que vai, mas paciência. E te chateia que nas entrevistas agora esse assunto vira um tema recorrente? Não, não me chateia, eu gosto de falar. Você pode perguntar o que você quiser, que eu tento responder e tal, o meu jeito. Não, não é recorrente. Eu puxo mais para a questão da idade do que o entrevistado, que é canhado de falar com esse velho aí. Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar. Romance agora, eu não quero, vou te iludir. Entrar na sua mente, só não vem de compromisso. Vida, esteja ciente. O doutor Gonzalo Vecina, o cientista que esteve aqui, falou que os velhos perderam a função, que antes eles guardavam o conhecimento e que agora eles vão ter que descobrir uma nova função. Você sabe dizer que função é essa, não? Olha aqui, eu continuo tentando escrever, tentando botar para fora algum conhecimento. Não sei, não vou botar de acordo com o Vecina, não. Eu acho que você, é claro, enquanto você tiver lucidez, o que é lucidez? Também não sei. Mas é você dizer coisa com coisa. E quando você estiver dizendo coisa com coisa e fazendo coisa com coisa, está bem, né? Tem que tentar fazer alguma coisa, pensar, escrever e também sonhar um pouco. Eu não tenho essa visão trágica da vida, não. Eu sei que as pessoas morrem, eu vou morrer, tudo bem. Eu não tenho uma visão trágica, agônica, ah, vai desaparecer. Eu não fico pensando nisso, não. Vamos em frente, vamos em frente. Se amanhã chegarem para você e disserem assim, Fernando Henrique, nós inventamos um jeito aqui de fazer um download do seu cérebro para um computador e você vai viver indefinidamente. Você topa? Que chatice, meu Deus do céu. Não. Não topa? Não, não. Eu acho que não vale a pena. Olha aqui, não é por acaso que você nasce, cresce, fica maduro, envelhece e morre. Tem um ciclo de vida aí. Você tem que melhor respeitar esse ciclo. Chega uma hora, eu não sei como será isso. Para ser sincero, eu não senti vontade até agora de morrer, não. Mas chega uma hora que eu imagino que você não tenha mais vontade de viver. Quando? Quando falta energia. Ou quando fica doente. Fica toda hora doente. Então não vale a pena. Digo agora que eu estou bem, né? Como que você quer ser lembrado? Primeiro, ser lembrado. Já é uma aspiração muito grande. Talvez não seja, né? Não sei. Se for lembrado, já está bom. E que seja pelo lado bom. Porque todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Fazemos bobagem, coisas boas. E lembrem das coisas melhores, não das piores. Mas quando me falam, me falam das piores que eu fiz, não sei o quê. Está bom. Assim, eu não quero ser lembrado, não. Entregue, então, aqui uma coisa ruim que você fez. Uma coisa ruim que eu fiz? Olha, fiz muitas coisas ruins. Por exemplo, como homem público, na vida privada. Na vida privada, eu fiz várias coisas ruins em vários momentos. Mas na vida pública, eu errei. Por exemplo, eu tinha as privatizações. Não é que fossem erradas, mas foram mal compreendidas. E custaram muito caro a mim. Tem alguma que você se arrependa? Não. De coisas de privatização, não. Não. De coisas públicas, eu geralmente, quando fiz, fiz pensadamente. Eu nunca persegui ninguém, o que me deixa feliz. Eu nunca pude perseguir. Mas não tenho o sentimento que tenha feito. Pelo menos, não fiz conscientemente maldade. Inconscientemente, você pode fazer. Uma coisa simples. Você, a moeda desvalorizou. Eu desvalorizei a moeda. Ah, a uma certa altura, você começa a emitir. Por quê? Porque a situação ficou insolvável. É ruim isso. Fui eu quem fez? Eu era presidente. Sou responsável? Sou. Fui eu quem fiz? Não. Aconteceu. Tinha que acontecer. Fui de longe, não sei o quê. Mas eu sou responsável. A vida é aí. É bom. E tem alguma privatização que você queria fazer e não deu tempo? Eu não me lembro se teve alguma, especificamente assim. É por culpa, sério. Eu não tenho uma alma assim, anti-estatal. Não é meu estilo. Eu não sou privatista por ser privatista. Eu acho que... É privatista porque, às vezes, é necessário. Eu sou pela competição. Tem baixo preço. E fica tudo mais transparente. Quando é um monopólio, fica fechado. E você fica numa situação de conforto. Você não tem motivo para avançar. Então, nesse sentido, eu era favorável a que houvesse algumas privatizações. Vai privatizar tudo? Não sei. Hospital público? Não. Tem que ter um hospital. Tem que atender o povo. Não pode ser privado. Ou não tem dinheiro para pagar. Enfim, eu não sou um fanático pela privatização, nem muito menos pela estatização. Fernando Henrique Cardoso, me diga, 90 anos, o que é a vida? É isso que nós estamos tentando sobreviver. O dia a dia. Não tem... É grande, é ruim, é bom, é mal, mas é sentimento. Vida sem sentimento é não vida, é pedra, não vale a pena. Eu encerro esse programa com um grande sinal de união de boa vontade dos tempos modernos. Vamos tirar uma selfie? Fernando Henrique, e esse nome da terceira via aí, vai sair quando? Quanto é, senão não dá tempo. Ah, o pessoal está demorando? Eu acho. Quer mandar um recadinho aí para eles, não? É, depressa, gente. Diga o que querem, joguem-se. Olha aí. Ninguém ganha sem se jogar a fundo, é isso. Olha aí o recado do garoto. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu posso falar para você. Saúde. 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 Saúde.